A vacina da gripe pode dar gripe? A vacina da gripe pode dar gripe? Não! Gente, é impossível a vacina da gripe dar gripe. Por quê? Porque a vacina da gripe é composta por fragmentos do vírus, não é o vírus inteiro. Então a vacina da gripe não dá gripe, um pedaço do vírus não dá gripe, só ele inteiro. A vacina é composta por um pedacinho que induz a imunidade sem dar a doença. Por que muita gente acha que a vacina da gripe dá gripe? Porque nessa época que a gente toma a vacina da gripe, tem um monte de vírus circulando, vários vírus que podem dar quadros respiratórios, que podem dar gripe. Então a vacina da gripe está protegendo esse ano, por exemplo, contra os três vírus mais graves, mais incidentes, que é o H1N1, H3N2 e o influenza B. Agora, existem vários outros vírus que nessa época circulam. Então as pessoas tomam a vacina da gripe e depois pegam gripe por outro vírus, que não é esses graves. Então é importante tomar vacina, porque a vacina protege dos vírus que dão maior letalidade no ano. Então, vamos lá. E aí